Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Quem falou de nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor, mas que sempre colheu aquilo que nunca faltou Falou que brigou com seus pais, a vida tá demais e ela só quer viajar Pra algum lugar longe de todo mal olhado e que mal olhado vire bem olhado e permanecer no seu lar e é Quem falou que hoje o patrão veio pra cima novamente balandir Como se o seu valor estivesse na manilha do trabalho do catário dos otários Que acham que tem o mundo na mão E eu falei pra ela que esse mundo gira Os verdadeiros sabem que são de mentira Esse mundo é como uma roda gigante Onde quem tá embaixo vai ter seu momento de ir pra cima Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Falou que gosta do drive da minha voz e que ela é guarda num pendrive Pra gente ficar só e nós não tem causa e perto da plenitude Eu disse que lhe dá dança o mundo, a vida vem a voz E se a vida a gente não se encontrar Vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar Quem falar não faz acreditar Nosso mundo é uma vida de cristã de dozeu Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Amanhã a gente tem que trabalhar E aí